O Pai Noel vai ter trabalho para achar mais bonito, porque está tudo bonito lá. O Arão fica por aqui e você já sabe, no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens. Assista agora as notícias do seu estado. Um bom dia para você e a gente volta a se ver a partir das 4 da manhã. É isso aí, gente. Com belas imagens, hein? Direto do Jaracaju. O sol tentando aparecer entre muitas nuvens. E aí saindo de Jaracaju, a gente tem o Recife, sempre com aquele belo amanhecer que a gente sempre fala, né? Iluminado. Muito bonito, e aí? E Petrolina de um lado, Juazeiro do outro, dando um bom dia especial para você de cada cantinho do país. Saímos do Nordeste e finalizando com o Sul, direto de Porto Alegre. Atenção, risco de temporal. Tchau. Tchau. Valeu. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Valec Nissan Sorocaba. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom dia. Terça-feira, dia 14 de dezembro. Agora, seis horas em ponto. Vamos para as imagens aí de São Paulo, marginal do Rio Tietê, perto da Ponte do Limão, Ponte da Casa Verde. Vai tudo numa boa por lá. Amanhã bem nublada aqui na capital paulista. Os nossos repórteres já na rua, Nicole Fusco, o que você conta? Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma ótima terça-feira para todo mundo. A gente fala aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós seguimos acompanhando a questão do comprovante da vacina, porque ontem a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma nota informando que está cumprindo já a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e está exigindo, então, esse comprovante da vacina, o chamado passaporte da vacina. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Ok, até já, viu? Carol Yanely, bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos seguindo para o Brás, região central de São Paulo. Nós recebemos uma reclamação que por lá tem um ponto de lixo que o pessoal fica descartando ali em Túlio, tem muita sujeira, está incomodando os moradores, então nós vamos para esse lado. Inclusive, se você também tiver alguma reclamação, pode mandar através da hashtag BDSP, que a gente vai conferir. Rodrigo? Está na esquina da doutora Arnaldo com a Rebouças, é isso? Isso, eu estou aqui na Pedro Álvares Cabral, pegando um pedacinho aqui dela. Tá bom. A gente tem de maio agora. Outro trecho, então, de São Paulo. Valeu, Carol Yanely. Rafael Ihara, um bom dia para você. Um bom dia para você, Rodrigo, para todo mundo que está com a gente na manhã dessa terça-feira, que começa meio preguiçosa. Hoje já choveu, já garuou, mas nesse ponto da cidade, Marginal do Rio Pinheiros, na altura da ponte Cidade Universitária, agora está tudo seco, viu? O caminho da nossa equipe hoje é o Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo, porque hoje a minha equipe vai invadir um pouquinho a área do Alessandro Jodar. Vamos falar de esporte, do judô, uma modalidade sobre a qual a gente fala pouco, né? Vamos entrevistar duas atletas, uma que já ganhou várias medalhas, outra que está começando, dando os primeiros passos no sumô. É um esporte super bacana, vamos falar mais sobre ele. É para não perder, confere o Bom Dia São Paulo, que está só começando. Já, já a gente volta a conversar, Rodrigo. Vamos lá, de judô para sumô, está quase ali na palavra e também na arte. André Modesto, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia para todos. Hoje eu vou falar de férias de fim de ano, elas estão chegando. E como muita gente aproveita para viajar, a gente faz um alerta para quem vai viajar com crianças e adolescentes. Em muitos casos, é necessária uma autorização. Por isso, a gente vai tirar essas dúvidas para quem quer viajar e não ter aquele perrengue. Por enquanto, Rodrigo, a gente aperta o cinto, porque o Bom Dia São Paulo já está começando, como disse o Ihara, né? Isso aí, Ihara volta, inclusive, que ele ia falar alguma coisa. Diga, Rafa. Eu ia falar que, claro que é sumô e não judô, mas eu não pratico nenhum dos dois, mas a gente vai mostrar o sumô daqui a pouco no Bom Dia São Paulo, Rodrigo. Vamos para a luta, seja como for, Rafael Ihara. 6h03 agora, marginal do Rio Pinheiros, aí perto da ponte da... ponte estalhada, né? Olha lá, umas gotinhas ali na lente, foi coisa da madrugada. Cíntia Toledo, bom dia, Cíntia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente. Pois é, foi coisa da madrugada, mas hoje vai ser meio que esse chove e para, viu? O dia inteiro assim? Vai ser o dia inteiro assim, um dia mais fechado, com poucas aberturas de sol. Mesmo assim, máxima de 27 aqui para a capital. Perguntei para o nosso meteorologista, o Gabriel Canevari, por que vai esquentar tanto, já que o sol quase não vai aparecer e ele me disse que...